Bom gente, vamos ao início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão que irá corresponder à playlist Coisas da Vida. Playlist esta, na qual eu compartilho reflexões referentes à vida, referentes às coisas da vida. E já há um tempo que eu não gravo para essa playlist e aí eu resolvi hoje trazer uma reflexão para compartilhar com vocês. Então vejam bem, minha conversa hoje aqui, a minha reflexão que eu trago hoje aqui para o canal Mente Aberta é sobre a escassez da filosofia. Atualmente eu venho aí muito acometido por esse sentimento de lamentação dado ao fato da filosofia ela estar ausente. Por, enfim, por impulsos, por motivações de um sistema que vem aí a querer, digamos que, ser o maior controlador da sociedade em que vivemos. E aí quando eu falo de filosofia, eu não falo aqui de qualquer filosofia, porque venhamos e convenhamos existem vários tipos de filosofia. E aí, nesse momento eu vou ser bem crítico ao falar de certas filosofias, como por exemplo, a filosofia da autoajuda. Tem certas filosofias de autoajuda que pregam aí receitas mágicas, receitas que prometem mudar a vida de um sujeito, caso esse sujeito venha aí a seguir tudo aquilo que está enumerado ali naqueles dizeres, ah, segue isso aqui, que o resultado é esse aqui, sabe? Quando na verdade somos muito singulares, o ser humano ele é muito singular, o que de repente pode funcionar para um, pode não funcionar para outros, né? Então não dá para você enumerar uma série de fatores, padronizar, colocar lá à disposição, né? Como se fosse uma receita de bolo e daí, ah, ó, segue isso aqui, que é certo, que vai dar certo. Nem sempre dá certo, sabe? E, enfim, quando eu falo aqui de filosofia da autoajuda, eu não estou generalizando, certo? E dizendo que tudo aquilo que está no âmbito, na dimensão da autoajuda é patético, digamos, é algo, sei lá, é passível de ser desprezível. Não é isso, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu já vi algumas modalidades de autoajuda que são aí interessantes pra caramba, né? Que são dignas de respeito pela sua eficácia. E também não estou dizendo que aquelas que padronizam, que colocam fatores, determinam fatores como se fossem receita de bolo, e caso tem que seguir aquilo ali, vai dar certo. Eu também não estou dizendo que esse tipo de filosofia de autoajuda aí não merece respeito. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou fazendo uma crítica quanto à sua eficácia, certo? Mas algumas pessoas gostam e dá certo. Esses fatores aí enumerados muitas vezes dão certo para algumas pessoas que o seguem. E quem sou eu aqui para dizer o que é certo e o que é errado pra vida de alguém, né? Eu estou falando por mim a partir do meu ponto de vista, porque são coisas com as quais eu não me identifico, entende? Enfim, como eu vinha dizendo, eu já vi algumas modalidades de autoajuda que são eficazes, né? Outras, eu já percebi que não tem eficácia, isso a partir da minha visão, né? Porque, como eu disse, o que serve para um pode não servir para um outro. O que serve para mim pode não servir para você que está aí me assistindo, certo? Então, eu estou falando a partir da minha ótica, certo? Eu não quero pegar o grau que eu uso e colocar sobre o seu olho. O seu grau é diferente do meu. E isso, sim, merece respeito, certo? Então, eu deixo claro que é uma visão pessoal. Não estou aqui determinando o que as pessoas devem ou não aderir para a sua vida. Eu, particularmente, não atribuo à minha vida certos fatores determinados por uma filosofia de autoajuda, tá? Bom, como eu vinha dizendo, não é dessas filosofias aí que eu falo, sabe? Na verdade, eu menciono e lamento muito pela ausência daquele tipo de filosofia que amplia a nossa percepção de homem e de mundo. Aquele tipo de filosofia que desperta o senso crítico, sabe? E é aí que está a diferença. A filosofia da autoajuda, ela já vem muito pronta, né? Já vem com tudo ali enumerado, determinado, né? Já existe outro, um outro tipo de filosofia, que é aquela filosofia que desperta o senso crítico. É aquela filosofia que desperta a autocrítica, a filosofia que desperta uma mente reflexiva. Eu falo do tipo de filosofia que nos leva para além do pensamento óbvio. Eu falo da filosofia de Aristóteles, eu falo da filosofia de Platão, eu falo da filosofia de Kant, eu falo da filosofia de Heidegger, eu falo desse tipo de filosofia, eu falo da filosofia de Schopenhauer. São filosofias aí que estão entrando no âmbito da decadência, no âmbito da escassez. Como eu disse, por uma questão do impulsionamento de um sistema que quer nos controlar. Sabe como esse tipo de filosofia é uma filosofia que nos traz a liberdade mental. Então, não é interessante manter, né? Então, eu falo aqui daquela filosofia que nos leva a sair daquilo que é habitual. Eu falo do tipo de filosofia que nos provoca, aquele tipo de filosofia que provoca espanto, sabe? Aquele tipo de filosofia que provoca admiração. E daí, eu lamento de coração mesmo por ver, por viver em uma sociedade que está cada vez mais robótica, sabe? Com relação a isso, né? Eu lamento muito por ter a percepção de uma sociedade bem mecanicista. Eu lamento por ver o pensamento reflexivo, o pensamento mediativo cada vez mais em extinção. Eu lamento por ver o quanto que tudo, cada dia, está cada vez mais, cada vez mais, caindo no tecnicismo. Tudo está muito técnico, entende? As pessoas, elas não refletem mais suas ações. As pessoas não refletem mais os seus atos. Há uma robotização molindo a sociedade. Ah, eu tenho um favoritismo político, né? Porque a massa anda dizendo que é o melhor. Se a massa, se o coletivo, se a maior parte diz que aquele é o melhor, então ele é o melhor para mim. E aí, eu não vou atrás, eu não vou estudar, eu não vou ler, eu não vou refletir para ter as minhas próprias percepções acerca do que é o melhor, entende? E aí, eu vou fazer uma analogia. Eu gosto muito de usar analogias para referenciar de um modo mais abrangente o que eu falo, o que eu exploro, o que eu explano. Sabe o tapete? Tapete, né? Se a gente não sacode o tapete que está ali na porta da nossa casa, se a gente não sacode o tapete de vez em quando, naquele tapete ali será acumulado um monte de poeira, né? Essa poeira, ela não é só dos meus pés, sabe? É dos pés dos outros também. Se eu tenho um tapete na porta da minha casa, aquele tapete não vai ser munido apenas pela poeira, pela sujeira dos meus pés, né? Quem chega na minha casa vai munir aquele tapete das suas sujeiras, né? Então, essa poeira, essa sujeira, como eu disse, não é só dos meus pés, né? E aí, o que é que acontece? Muitas vezes, se faz necessário dar uma sacudida nesse tapete. Pra quê? Pra tirar o peso da poeira. Pra tirar o peso da poeira, da sujeira que os outros trazem, sabe? O mesmo acontece conosco. Vez em quando a gente precisa nos sacudir. Vez em quando a gente precisa nos chacoalhar, certo? E essa chacoalhada que precisamos nos dar, vez em quando, tem por finalidade tirar o peso da poeira trazida pelos outros. Poeiras sujeiras que muitas vezes nos tiram o fôlego. Então, esse saculejo, vez em quando, ele se faz necessário. Pra que possamos aí ficar com o que é nosso e tirar de nós a poeira, o lixo que os outros trazem. E, de repente, absorvemos em nós. E, de repente, absorvemos para nós, né? E isso se dá, esse saculejo, ele é possível por meio da filosofia. Por meio da reflexão. Por meio do pensamento reflexivo. Por meio do pensamento filosófico. As pessoas, na atualidade, elas andam volúveis, sabem? Bateu o vento e elas já tomam aí, para elas, e como verdade absoluta, aquilo que o vento traz. Aquilo que é da massa, aquilo que é do coletivo, aquilo que é da moda, né? Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil aderir o que é trazido até nós. É mais fácil ir atrás da multidão do que debruçar-se sobre a filosofia, né? Debruçar-se sobre as reflexões filosóficas para construir a própria percepção de mundo. A própria percepção, ou seja, a percepção singular de homem e de mundo. Isso dá trabalho. E, por isso, é mais fácil absorver, ficar com aquilo que é trazido, né? É mais fácil ser volúvel do que ser reflexivo. Então, gente, a filosofia nos leva a uma reflexão. Em que, por meio dela, nos construímos e nos desconstruímos. Nos configuramos e nos desconfiguramos. E isso é algo muito essencial para a nossa evolução enquanto ser humano. É importante, sim, ser flexível, mudar de ideia, mudar de opinião. Isso é muito importante para a evolução de um ser humano. Mas vale salientar que ser flexível é diferente de ser volúvel. Ser flexível é você, sim, poder mudar de ideia. Quando você tem fundamentos para essa mudança, né? Ser volúvel é você ser regulado pela massa, entende? Ser flexível é você poder, sim, mudar de ideia quando você tem fundamentos para essa mudança. Ser volúvel é quando você não tem fundamento próprio, é quando você não tem base para se ter determinada ideia. E aí quando te perguntam, ah, fulano, mas por que isso? Por que essa escolha? Por que essa ideia? Ah, porque é o que estão dizendo. É o que a sociedade aderiu. É o que a massa aderiu. Então, acredito que é o mais acertado. Será mesmo que é o mais acertado? Mas vale você ir atrás, mas vale você ler, mas vale você estudar, refletir, para que você construa as suas próprias percepções, os seus próprios argumentos, do que ir atrás da massa. Entende? Então, a volubilidade, ela ganha vazão, dada a escassez da filosofia. E, consequentemente, o que um sujeito tem de mais singular está se perdendo por entre a massa. Está se perdendo por entre o coletivo. Está se perdendo por entre a multidão. Está se perdendo em meio a esse sistema de robotização. E aí, eu vou fazer uma outra analogia para vocês. As tartarugas. As tartarugas, elas conhecem as estradas melhor do que os coelhos, sabe? Porque as tartarugas, elas não têm pressa. Elas passam pela vida lentamente, sabe? E, consequentemente, elas conseguem se atentar aos detalhes das estradas, sabe? Porque elas não têm pressa. Elas demoram ali, sabe? Então, consequentemente, elas apreciam, elas conseguem se atentar às nuances das estradas, entende? Os coelhos, eles passam velozmente pelas estradas, eles passam velozmente pela vida. E aí, eles acabam perdendo a essência da coisa. Eles acabam perdendo os detalhes, as nuances. E, consequentemente, eles se perdem na estrada, entende? Porque estão sempre munidos da pressa. E o sistema em que estamos vivendo, né? Esse sistema quer exatamente isso. Esse sistema quer que sejamos coelhos. Porque não é interessante demorar nos detalhes. Não é interessante prestar atenção nos detalhes. Não é interessante refletir os detalhes. E é por isso que a filosofia, ela está sendo arrancada de nós. Porque ela, ela, a filosofia, nos faz tartarugas diante da vida. No sentido de prestar mais atenção. No sentido de demorar naquilo que, de fato, é pertinente. No sentido de atentar-se aos detalhes, às nuances, né? Para não nos perdermos em meio à multidão. É mais interessante arrancar a filosofia de nós. Para que sejamos robotizados, alienados. Para que sejamos aí máquinas controladas por esse sistema que está aí dominando a sociedade atual. Certo? É isso, gente. Eis aí uma reflexão para vocês. Tá bom? Bom, aqui no campo de descrição do vídeo, você vai encontrar informações adicionais. Como um meio de contato comigo, que é por e-mail. Você vai encontrar aí também o meu Instagram, caso você queira me acompanhar de perto. Você vai encontrar meus outros dois canais aqui no YouTube. O Só Psicanálise, onde eu abordo temáticas apenas dentro do âmbito da psicanálise. Certo? Você encontra também o canal Caio em Seus Diálogos, onde lá eu venho conversando sobre o meu processo de transição de gênero. Para quem não sabe, eu venho passando por um processo de transição de gênero. E nesse canal eu falo de detalhes sobre essa minha caminhada. Tem também o blog do Causa Olivana, onde lá eu trago minúcias, detalhes acerca da trajetória da minha vida. Tá certo? Então, é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês. E até as próximas gravações. E até as próximas gravações.